Graças a Deus, o que você tem pra gente? Bom, é uma alegria estar com vocês aqui, pra continuar o assunto da gravata, é interessante estar com uma gravata séria aqui, o Eduardo é o colecionador das gravatas tops, né? Então a gente tem que estar com uma gravata chique também pra ficar por igual aqui. Bom, eu vou tocar duas canções pra vocês, uma delas foi composta meses atrás, na verdade né, composta foi compilada, mais ou menos canções que a gente consegue pensar quando a gente tá numa UTI, com um filho, preso na UTI, por 58 dias, então a gente começa a pensar em algumas canções, eu vou tocar essas canções pra vocês. E a segunda é uma, vamos aqui um pouquinho mais pra cima, alguns arranjos compilados também que eu ouvi mais ou menos uns 22 anos atrás, não era até ele testemunho ainda, mas algumas músicas ainda. E o filhinho tá bem? Graças a Deus tem casa e tendo problemas com festas noturnas, fica muito tempo acordado, então a gente acaba ficando acordado com ele, ele quer fazer a festa à noite, a minha filhinha resta tudo bem. Ok, os músicos também são zumbis, né? Dormem pouco. Deus abençoe. 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 Amém. 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 Amém.